Acabamos de aprovar uma moção de apoio ao projeto de lei que cuida da questão do cadastro único do SUS com empresa privada. O que seria esse cadastro? Esse cadastro facilita o seu, por exemplo, se você sair da rede SUS e for para um convênio, lá esse cadastro vai ter lá todas as informações médicas suas, o remédio que você toma, os exames que você faz, ou seja, o seu diagnóstico de saúde. Então um projeto muito importante, essa moção foi criada aqui por esse vereador, muito importante também para a nossa cidade e também para quem usa tanto o cadastro único de saúde, o SUS, como quem usa a rede privada de saúde. Cadastro integrado, SUS e rede privada.